Pequenos e médios empresários que investem em inovação tecnológica podem ter acesso a recursos para desenvolver projetos. Serão 100 milhões de reais. Este empresário de Brasília desenvolve aplicativos de interatividade para a TV digital. Isso pode ser muito bom para muita gente, porque acaba se tornando prático. A tecnologia fica prática, então tem mais chance de mais gente desenvolver mais coisas, ter mais aplicativos e mais funções. Relacionadas à interatividade com essa nossa ferramenta. O custo para desenvolver o programa é de cerca de 2 milhões de reais, só numa primeira etapa, e já foram gastos 1 milhão e meio. Para ver a ideia sair do papel, o empresário já pensa em financiar o projeto com o apoio da financiadora de estudos e projetos, a FINEP. Nesta quinta-feira, o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, assinou o contrato de repasse de 100 milhões de reais para a FINEP. Os recursos provenientes do Fundo para o Desenvolvimento das Telecomunicações, Funtel, são para pequenas e médias empresas financiarem projetos de inovação no setor de telecomunicações. Os juros cobrados do financiamento são TR mais 2,5% ao ano. Só entrar no site da FINEP, tem todos os formulários lá, ele faz, apresenta uma carta, uma consulta prévia, com o projeto, com a ideia do projeto, nós vamos analisar se for um projeto relacionado à tecnologia, entra-se numa segunda fase em que ele vai apresentar uma solicitação de financiamento com o projeto um pouquinho mais encorpado, com prazos, daí já entra na parte de garantias, tudo isso. Já tínhamos repassado 100 milhões, repassamos mais 100 agora com esse ato hoje e até o fim do ano estamos pensando em fazer mais 100. Na verdade é uma forma de financiar projetos na área de comunicações. Obrigado.